Bora almoçar, amém, gente? Olha o tamanho da abóbora. Eu até fui inteira dentro do feijão pra acompanhar. Esse feijão catador. Meio de colher hoje. Hum! Agora, minha gente, almoçar. Cheirinho de machista, hein? De tão novinha que tá. Olha, minha gente, eu tô tremendo. Se eu disse pra atenção, tava com muita cãibra ontem. Hoje melhorou. Abóbora tremente, hein? Hum! O gosto dela tá de machista. Não, não acredito. Gente, ó. Tirei essa pimenta. Enfiei ela no cabelo e não percebi mais que tava com a pimenta na cabeça. Deixa ela aí pra vocês verem, ó. Ó. Vou fazer uns vídeos ali. Eu tirei a pimenta e enfiei aqui, ó. E agora que eu tô vendo. Se eu já saí na rua e eu saí com a pimenta na cabeça. Tava lembrando mais não. E aí eu ia botar um pouquinho da pimenta gotona que tá lá. Longe. Caiu no chão. Não segurou mais não. Essa pimenta gota é tão gostosa. Eu acho. Vou pegar ela bem. Já tá aí acabando. Depois vai ficar aí achando ruim quando tá ardendo. A pimenta gota em cima dessa abóbora. Eu acho cheirosa demais a pimenta gota. É muito pequeno esse prato. Ajuda no potássio. Ajuda no potássio. E batata quente que sobe. E no pé dela vem ali por lá de fora. Na calçada. Como não tem calçada ainda é terra. Vai só abóbora na boca. Eu vou comer o talo dela. Vamos ver se é bom. Vamos ver se é bom. O talo dela. Hum. Bomzinho. Vamos ver se é bom. 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 Não vai ser arrastrado aí não. Meu povo se inscreve no canal, deixa o like lá, tá bom, assiste o vídeo até o final, tá bom, fica todo mundo com Deus. Um beijo pra todos.